Nós estamos chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo através do nosso site que prova que o www.ma10.com.br você assiste o nosso programa em qualquer lugar do planeta Terra qualquer lugar do planeta Terra você assiste ma10.com.br Essa é a Difusora, 55 anos do ar, minha cara, sua cara e a cara do Maranhão, não é não? Tá bom? Vamos virar? Vamos lá, vamos jogar, vamos ver se vem pra cá agora numa boa beleza aqui, ainda continuamos na primeira, então tá bom, ficamos aqui lembrando que nós chegamos todos os dias aqui vestido de Petros, ó a moda masculina nota 10 lá no Shopping Monumental, não é? A de Petros desde 1977, você vai ver já aí a marca da de Petros, presta um serviço aos homens que querem ficar cada dia mais elegantes aqui no Shopping Monumental e também lá no Shopping Timbiras, não é não? lá na cidade de Imperatriz, é Imperatriz a nossa princesa do Tocantins, não é não? Todo mundo ligadinho com a gente, é Imperatriz aí em São João dos Patos, em Bacabal, em Caxias por aí afora, onde você sabe que a nossa de Petros tem realmente aquela maneira de deixar você realmente mais cheio de vida e aumentando a sua autoestima, não é não? Vamos ao nosso Zap Zap, vamos lá vamos mostrar o nosso Zap Zap 99971249 esse nosso Zap Zap, ele está aí à sua disposição para você interagir conosco de qualquer lugar do Maranhão de qualquer lugar do Brasil, mandar sua mensagem mandar o seu vídeo, conversar conosco fazer aquela interação que tem que ser feita entre a TV Difusora e o telespectador em qualquer lugar deste país, não é não? É muito legal saber que você está interagindo conosco através do 99971249 o celular que o Maranhão todo já tem na cabeça não tem como não ter esse telefone na cabeça, não é não? Vamos lá, deixa eu ver aqui Wilson Matheus, dono da rede Matheus, meu amigo olha aí, rapaz, olha quem está com o Wilson Matheus aí, rapaz o nosso amigo lá, também amigo do nosso querido Arione Diniz, como é o nome dele aí? vê se aparece o nome dele aí? olha o nome, como é o nome dele? só botou, José Augusto Andrade ah, é o meu amigo José Augusto que é muito amigo do Arione Diniz e também amigo aí do Wilson Matheus grande Wilson Matheus, nosso parceiro também aqui da TV Difusora, não é não? Maria Valentina na Trisidera do Vale eita que começou a Trisidera do Vale onde vai ter aquela vaquejada bonita da Trisidera com várias atrações da Trisidera do Vale essa vaquejada do Paulo Maratá vai completar 30 anos a vaquejada do Paulo Maratá é a melhor e a mais bem estruturada vaquejada do Maranhão é a vaquejada da Trisidera do Vale que conta com o apoio de vários empresários com o apoio das pessoas que têm consigo aquele amor pelo Paulo Maratá pela sua família o carinho que as pessoas têm por este evento que faz com que as pessoas tenham lá o seu trabalho a mais fazer aquele chamado biscate que a gente conhece aquela troca de vendas para que você possa incrementar a sua riqueza, não é não? isso é que a vaquejada faz que agora está devidamente autorizada depois que alguns parlamentares discutiram este trabalho inclusive o deputado Vinícius Louro e o senador Everton Rocha que teve muito com perfume para que a nossa vaquejada no Nordeste Brasileiro fosse continuar sendo as vaquejadas que daqui para frente é vaquejada aí direto até o final do ano parabéns a todos vocês que fazem as vaquejadas aí neste Nordeste inteiro, não é não? esse Nordeste tão bonito deixa eu ver aqui Arthur e seu pai Guilherme assistindo o Zé Cirilo para ir para a escola olha aí, ó ele está vendo o Zé Cirilo onde de ir para a escola, não? porque não está na hora da escola, não dá tempo porque não dá para assistir pelo menos meia hora, não é não? isso é que é legal o pai educando o filho a ficar ligado na difusora não tem como, não é não? deixa eu ver aí, ó boa tarde, André do Sacavém eita que meu amigo mas é zap sim, vamos lá vamos saber que dia é hoje aqui, produção hoje é dia 11 de junho que esse daí manda um alô para mim é Linaldo de Santa Helena Maranhão a interiorzão aí do estado bombando